Olá, meu nome é Alessandro e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a colonização italiana em Nova Ofriburgo, sobre os italianos que vieram para a nossa cidade, para a nossa região e vocês vão ver que, como sempre digo, de italiano, todo mundo tem um pouquinho. Eu sou da associação chamada Tírculo Italiano Unite, também chamada de Casa de Itália de Nova Friburgo e essa associação ela foi fundada em 1914, mas tem mais de 100 anos inclusive, mas na realidade ela foi criada a partir da junção de outras duas associações que já existiam inclusive no século 19. Então a presença dos italianos em Nova Friburgo, é muito antiga, é muito grande, a maior parte dos italianos vieram na época da abolição da escravidão, vieram sobretudo para as fazendas de café, porque havia naquele momento uma necessidade de troca, de, digamos assim, mudar a mão de obra, a mão de obra escrava não tinha mais, então os fazendeiros, o próprio governo brasileiro resolveu trazer esses europeus, esses imigrantes, assim aconteceu com os suíços, com os alemães, isso aconteceu também com os italianos. Então, por volta, a partir de 1860, 70, vieram levas e levas de italianos na nossa região e foram ocupar exatamente aquelas áreas, aquelas regiões ali de Trajano de Moraes, Cantagalo, Santa Maria Madalena, as cidades do interior, Bom Jardim, Duas Barras, exatamente para substituir os escravos nas fazendas de café. E, vamos dizer que, na realidade, todos os anos viam centenas, talvez, quiçá, milhares de italianos morarem em nossa região. Muitos ficaram na nossa cidade ou de Nova Friburgo ou, de qualquer forma, voltaram para Friburgo depois de passar algum tempo trabalhando nas fazendas. Então, Nova Friburgo possui hoje alguns milhares de descendentes de italianos. A presença dos italianos é muito forte, muito marcante. Sobretudo com os italianos que vieram a partir do final da Primeira Guerra Mundial, estamos falando aí de 1918, 1920, e no final da Segunda Guerra Mundial. Esses italianos vieram nesse intervalo, digamos assim, de 30, 40 anos, já não iam mais para as fazendas, para o interior, para as cidades do interior, ficavam mais aqui na Nova Friburgo. Então, a presença deles é mais marcante, até porque muitos eram comerciantes, negociantes. Nós temos registro de muitas lojas, muitas empresas com nomes de italiano. É só ver aí um pouquinho o nome das nossas ruas. Quem não se lembra da família Spinelli, por exemplo, que foi uma família muito empreendedora aqui em nossa cidade. Nós temos também várias lojas aí que pertencem à família Mastrângelo. Enfim, Lobianco também, uma família aqui de comerciantes que é muito importante aí para a nossa cidade. Mas, enfim, sem querer ficar citando os nomes, mas a presença dos italianos é muito forte na nossa cidade, no nosso tecido urbano, sobretudo. Existem muitas ruas que levam e muitos prédios também que levam nomes de italianos. Nós temos algumas lojas ainda que permanecem com a mesma característica, a mesma origem italiana. Enfim, esses italianos vieram e trouxeram seus hábitos, sua cultura. Um exemplo disso é o culto que temos aqui na Nova Friburgo a um santo específico, que é o Santo Francisco de Paula. Esse santo é um santo da Calabria. E nossos italianos calabreses, eles gostam muito, veneram muito esse santo. Temos, inclusive, todos os anos uma carreata, uma missa em homenagem ao Santo Francisco de Paula. E é um exemplo de como os italianos, quando vinham para cá, traziam exatamente a sua cultura, seus hábitos, suas tradições. Nós tivemos também uma coisa muito marcante aqui na nossa cidade, que foi a escola italiana. Nós tivemos uma escola mantida pelo governo italiano na época, nos anos 30, na década de 30. Então, foi mais ou menos de 1930 até 1940 e alguma coisa, 42, 43. Essa escola italiana funcionava onde é o atual edifício Itália. E lá, os italianos, os descendentes, sobretudo as crianças italianas que chegavam, que chegaram muito jovens aqui no Brasil, tinham a possibilidade de aprender italiano, de aprender a cultura italiana, de, digamos assim, manter vivas a cultura, a ligação com a Itália. Essa escola não existe mais. Hoje em dia, nós temos um edifício que tem, inclusive, o nome Edifício Itália no lugar onde essa escola existia. Mas ainda temos algumas associações, inclusive a associação que eu represento, que é a famosa Casa de Itália. E nós temos mais ou menos uma centena de sócios. E tentamos manter vivas as tradições, a cultura, as lembranças. A maior parte dos associados são descendentes de italianos. Tem gente também que não é descendente, mas que gosta muito da cultura, participa. Porque o bacana da Itália é que não é só o italiano, o descendente italiano, que gosta da Itália. Vocês sabem, né? A Itália é um país muito bacana, a cultura italiana é uma cultura muito alegre. Então, as pessoas que se interessam pela Itália, se interessam pela língua italiana, pela cultura italiana, muitas vezes não têm nenhuma ligação com a Itália. E por isso que nós abrimos espaço, inclusive, para essas pessoas. Porque, como eu disse no início, de italiano todo mundo tem um pouco. Então, muitas vezes, cada um de nós tem um pouquinho de italiano. Então, as pessoas, de repente, não têm nada a ver. É japonesa, é libanesa, mas, de repente, se apaixonou ouvindo uma música italiana, ia para o cinema e via os filmes de Fellini. Enfim, gostava de ouvir Rita Pavone, ou então gostava de ler algum livro italiano. A cultura italiana tem essa coisa bacana de ser uma cultura mundial, de estar presente em vários países do mundo. Também, inclusive, a culinária. Quem não gosta de um belo prato de espaguete, uma macarronada, uma lasanha. Enfim, então, a cultura italiana, ela tem esse viés de ser alegre, de ser uma coisa da vida, né? Quem não gosta de um bom vinho, uma boa macarronada. E está presente, então, em todas as casas dos nossos friburguenses, brasileiros. Enfim, é uma cultura muito aberta e tenho certeza que, se olharmos ali, todo mundo se sente um pouquinho italiano. Música 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 Música